A Sandra falou, eu tenho uma história que eu nunca contei, com imagens curiosas, e que ela falou, eu quero, e eu falei, você tem certeza, eu prometo que a gente vai fazer isso, desesperado, para não ter que passar por isso não. E ela veio, minha gente. Então eu quero começar com você, para não te deixar esperando mais. Pronto, nunca mais. Agora, bora, bora. Ah, Sandra, pouca gente sabe que você já foi atriz, Sandra. Pois é, eu sou aquela que era assim, modelo, atriz e apresentadora, de fato, né? Assim, eu comecei como modelo, modelo de comercial e tal, aí fui trilhando a carreira de atriz e acabei sendo apresentadora antes do jornalismo. Eu apresentava programa infantil na Bandeirantes TV Criança, apresentei música clássica na cultura, show do esporte com o Luciano Duvalho, já fiz um pouco de tudo na vida. E aí, nesse período que era lá nos idos de 1986, façam as contas, eu tinha 18 anos, Pronto. 36. Ah, boa. É que eu nasci nesse ano. Ficou mais fácil a conta. Bonitinho. É, há 36 anos, né? No caso, então, eu tinha 18 naquela época. Aí, eu fui morar sozinha, porque eu já tinha feito um pezinho de meia, né? Já tinha feito muito comercial e tal, já trabalhava. Tive um primeiro emprego registrado em carteira como atriz. Olha que maravilha. O meu patrão querido me dava até plano de saúde, Ronald Golias. Não! Eu fiz o bronco com Ronald Golias, Nair Belo, Renata Fronze e tal. E era registrada, tinha ali salário para ser atriz, sabe assim? Naquela época. Inacreditável. Inacreditável. E aí, fiz um pé de meia, meu pai virou e falou assim, minha filha, invista o seu dinheiro. Você precisa fazer o investimento, já que você já tem uma graninha. compre o seu telefone. Uma linha telefônica. Uma linha fixa. Fixo. Era o grande investimento que você fazia. Lembra dele, menina. Fazia o... Não, e você não saía andando pela casa. Não era sem fio, era com fio, né? Então, era aquela coisa que você ficava assim e tal. Muito que bem. Comprei o meu telefone. E aí, eu soube, não tinha rede social na época, que havia um teste para trabalhar com Walter Avancini, que faria uma minissérie na Bandeirantes, chamada Chapadão do Bulgri. Chapadão do Bulgri. É. Ótimo. Esse é nome de novela antiga, né? Tipo, tem uns cananga do Japão, sabe assim? Eu gosto de novela assim. Não é legal. Não, e é antiga mesmo, porque começava assim, se passava lá no começo do século XIX. Ai, nessa. E aí, não tinha rede social na época, não tinha internet, a gente está falando. É, as pessoas faziam o quê? Conversavam. Interessante, né? Uma coisa super antiga. É antiga, né? Uma pessoa fala, a outra escuta, né? E troca, é uma delícia. E aí, eu soube que havia um teste rolando para essa minissérie. E eu fiquei naquelas, ah, estou trabalhando, depois eu vou, depois eu vou, até que um dia baixo eu lá na casa de produção, com o meu book debaixo do braço, para preencher lá as fichas e tal, fazer o teste. Cheguei, já tinha terminado o teste, o elenco já tinha sido escolhido e eu dei com a porta na cara. Eu falei, ai, gente, que frustração e tal. Muito que bem, posso deixar aqui minha ficha, meu book, tudo bem? Deixei, vai que, né? Vai que aparece outro momento, outro teste e tal. Mas eu queria trabalhar com o Walter Avancini, né? Era o grande nome. O chapadão do book, não é toda hora que aparece um chapadão. Um chapadão, assim, na sua vida, né? Aí, lá fui eu, voltei para casa meio frustrada, não sei o que, passa tempo, estou eu num sábado à noite, curtindo uma fossa em casa, morando sozinha, 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 sozinha. Aí tinha brigado com o namorado. Aí toca o telefone, sábado à noite. O fixo. O fixo. Aí eu atendo e aí uma voz, assim, oi, Sandra Neyberg? Sim, pois não. Aqui é Walter Avancini. Ah, vai passar trote na casa. Tum! Desliguei, sábado à noite. O pessoal vem encher teu saco, é isso? Não, amigo, né? Sacaneando, assim, tipo, ai, eu sei que ela tentou fazer o teste e não conseguiu, né? Ainda jogou num lugar ruim. Né? Feio isso. Dali a pouco toca de novo, eu atendo. Aqui é o Walter Avancini, sim, não desliga, não. E eu ouvi, eu falei, gente, eu acho que é mesmo, porque eu já tinha ouvido uma voz dele do além, em algum momento, assim. Daí eu falei, sério? O que que eu ouvi? Ele falou, então, a gente começou a gravar a minissérie. Eu tive um problema com uma das atrizes, eu quero substituí-la. E eu queria saber se você ainda topa fazer. Pô, claro, né? Tudo que eu queria, né? Aí eu falei, claro e tal. Era sábado, ele falou, segunda você passa na casa de produção, pega os scripts, pega fita cassete. Alguém já ouviu falar? Fita cassete. Aí pega fita cassete e vai ouvindo a prosódia, né? Porque era... A época de época. Época. Peguei os scripts, comecei a decorar e levei um susto, porque era o segundo personagem feminino da história. Eu falei, caramba, é uma personagem... Boa. Grande e tal. Eu falei, ok. Fiquei com aquela prosódia, andava de um lado pro outro na casa, repetindo pra conseguir falar o texto e tal, com naturalidade, decorando. Muito que bem, segunda-feira seguinte, a outra semana, passo uma Kombi em casa e me leva pras gravações em São João del Rey. Vamos até São João del Rey de Kombi. Tá com uma cara de sequestro isso ali. Passou uma Kombi, tirou pra São João del Rey. Um chapadão, né? É. E lá vou eu pro chapadão do Bugri, São João del Rey e tal, vou de Kombi. Você foi de Kombi, São Paulo? São João del Rey. São João del Rey. Você tá quanto de Kombi aí? Ah, não fiz as... Não lembro, não. Mas talvez o mesmo tempo que a gente levou pra gravar aquele programa. É tipo isso. Aí, chego eu lá, me levam direto pro refeitório, a Vancine tava almoçando, virou pra mim e falou, e aí, tá nervosa? Não, imagina. Aí, chego ali, aquele clima, não sei o quê, então tá, então vamos gravar, né? Aí, me levaram pra figurino, maquiagem, né? Tudo época e não sei o quê e tal. Aí, chego no set de gravação. Era uma casa toda antiga, lá, São João del Rey. Sua personagem era o quê? Era a Vicença, era uma prostituta. Isso aí já é um nó, já deu um nó na minha cabeça agora, tão grande. Era a Vicença. E ela era uma jovem prostituta e ela tava começando a vida, né? Pai aí. Ah, estamos todos, né? Né? Assim, ela ainda não tinha muita experiência. Isso aí. Naquilo. Dia a dia. Da profissão, né? E tal, então. Aí, tipo assim, eu me identifiquei com ela nesse momento. Aquele nervosinho, aquele friozinho aqui dentro. Eu falei, eu acho que eu tô sentindo meio parecido, assim, laboratório, né? De artista. Aí, eu chego, então, no set, tá? Tá lá a cama, as luzes, aquela gente passando de um lado pro outro, produção, né? Essa loucura toda. Aí, virou a Vancine pra mim e fala, você já fez alguma cena nua? Eu falei, a Vancine, eu nunca fiz cena que dirá nua. Ele falou, então, tira a roupa e vai pra cama. E assim começou a minha história, ou melhor, aqui terminou a minha história. Mas você não topou? Mas, claro que sim. Tirei a roupa e fui pra cama, não era isso? É atriz, é atriz, é atriz de verdade. Mas você achou que ele fez isso meio provocativo, pra ver se tu topava ou não simplesmente? Não, eu acho que sim, porque foi a primeira cena. Ninguém grava isso como primeira cena. Vamos combinar, né? Que você tá começando, você não conhece nem o seu personagem direito. Não deu nem pra entrar no personagem, né? Porque tava ali travada. Mas, assim, começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha. E você fez a cena com o que era um cliente? Edson Cellulare. Com Edson Cellulare? Mentira, você descabaçou com Edson. Olha, é isso aí. Olha, amor. Olha esse momento. Brasil, essa é a fotinho que ela botou, que ela postou. Interessante. Isso é bonitinho demais. Meu passado me condena, viu? Percebe que ali, assim, eu realmente fui testada ao extremo, né? Porque foi um choque o que ele fez comigo. Aí eu entendi o que era Walter Avancini, porque é isso mesmo, na verdade. Ele fazia isso. Ele gritava, ele brigava, mas ele fazia esse tipo de coisa pra ver se você enfrenta. E o que era o audiovisual pra uma mulher nos anos 80 também. Exatamente. Exatamente.